Vamos entrando? Vamos entrando porque eu tô apressada, que eu tenho um monte de coisa da cerimônia pra resolver. Claro. E ser a primeira dama de morro não é fácil, né, Lu? Ah, eu posso imaginar que não é fácil. Eu posso imaginar. Vamos lá, fique à vontade nessa porta. Propriedade exclusiva de Jesus. Pode entrar. Maiko! Maiko! Puta! Deixa eu te fazer só uma perguntinha. Parece que o Pará sabe que tu anda fazendo um negócio com a primeira dama do morro rival? Ô, Brite, você tava escutando a minha conversa, é isso? Eu não, nós! Aham! Ai, que susto, meu Deus! Ixa! Pará tá cabreiro com você, hein? Se ele descobrir... Nossa, você tá no bico do urubu! Agora, a gente até podemos guardar esse segredo, não podemos, mô? Podemos. Mas a gente tomou com tanta vontade de comer um estrogonofe! Ridículos, chantageistas, baixos! Tá bom, vocês podem ir no almoço, sim, tá? Mas, ó, o Pará não pode ficar sabendo! Aqui, ó! Aqui, fala aqui! Pará! Oi, querida, tudo bom? Olá! Tudo bem, que ótimo! Olha aqui, aqui nesse espaço... Até a gente dar essa informação, foi nesse espaço aqui que minha filha fez a marquinha de fita. Ah, vocês também têm clínica de bronzeamento aqui? Não, não! Fita cassete! É que, na verdade, a gente tava assistindo Sandy e Junior turnê, e aí caiu a fita cassete na cara dela, ó! Ai, coitada! Olha aqui, querida! O teu governo, a minha bereza era estar acima de qualquer padrão, tá? Tá! A vizinha mesmo, no outro dia, a gente tava discutindo, ela parou a discussão pra ver que eu era beríssima! Brite, vai devagar que eu tava nessa discussão, eu ouvi bem! Ela disse que você é uma belíssima de uma imprestável! Continuo beríssima! Querida, eu foco nas coisas boas! Nossa, foco em que coisa boas? Que eu vi, eu sou eu o quê? É miopia essa porra, né, então? Não tem problema de eu ser miopia, não! Deixa eu te falar uma coisa, se o amor é cego, eu te amo em braile! Ah, gente! E ainda é cheiroso! Então, uma curiosidade, vocês estão tão excitados? O que o casalzinho tá fazendo aqui na casa, hein? Ainda? Mãe, é! Só um minutinho! Comparece ali no departamento dos talheres, por favor! Com licença, mãe! Chega aqui! Querida, é um segredinho, temos problemas! Temos problemas, tive que aceitar os chantagistas que vieram pro almoço e o Pará já tá chegando, mãe, ele não pode ver a Ângela aqui, tá entendendo? Eu preciso da sua ajuda, por favor! Eu tenho que acelerar esse atendimento, você me ajuda! A gente vai começar pela unha ou pelo cabelo? Pela paciência! Isso, tá? Vamos trabalhar? Que a gente não é obrigada a fazer, não vai! Olha só, eu quero a unha mais pontuda! Tá! Bem mais pontuda! O que que ela quer? Unha pontuda! Pirou nisso! Querida, vai te pirando em unha pontuda, maluca? Tá maluca? Tu vai casar! Aí o noivo no casamento bebe na hora da noite nu, que você te deixa na mão... E aí? E aí? Ai, mãe! Deixa a garota! Meu Deus do céu! Deixa a mulher curtir o casamento dela do jeito que ela quiser! É mesmo! Nosso casamento já tá todo esquematizado, né, Brit? Nossa! Vai ser igual casamento de filme! Nossa! Que filme de terror, né? Porra! Acorda, gente! Porra! Se olha no espelho! Porra! Vou de casa! Meu Deus do céu! Pará! Fecha! 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 Ativa! Aê! Aê! Pede cada coisa, né? Impossível, né? Ai, finalmente, né, Gracia? Tu tava morrendo de fome aqui! É... Não, 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 não! Peraí! Eu não posso entrar, né? Isso tá me cheirando mal! Ih, tá mesmo! Porque o que houve? O vilso, né? Tá com problema e foi entupir o vaso! Ai, não tá podendo coisar lá dentro! Tá aí o estrogonofe que a gente combinou, Gracia! Não, tá saindo, tá saindo! Trouxe isso aqui, essa entradinha! O que é isso aí? É o que restou de ontê, francês! Ih, Gracia! É uma dentadura, Gracia! É... Ai, eu peguei errado da minha mãe! Ó, chega de palhaçada! Cadê o Maicon? Eu vou entrar aí agora! Não, não, não!